Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são voltadas para a conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre o presente contínuo. Let's get started! O presente contínuo é usado para indicar atividades em andamento no presente, atividades temporárias. Repita as frases em inglês. Estou lendo um livro agora. Ela está trabalhando em um novo projeto. Aonde você vai agora? Ele está estudando. Você está pisando nos meus pés. You are standing on my feet. John está regando as plantas. John is watering the plants. Estou esperando para saber notícias deles. I'm waiting to hear from them. Estamos nos preparando para o teste. We are preparing for the test. Ele está tricotando um suéter para a filha dele. He is knitting a sweater for his daughter. Você está fazendo a sua lição de casa. You are doing your homework. Estamos esperando você. We are waiting for you. O cão está perseguindo o gato. The dog is chasing the cat. A mãe está assando um bolo. The mother is baking a cake. O pai está consertando a bicicleta dele. The father is fixing his bike. Well done! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time. You are doing your homework. Obrigado.